Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade, aos seus pés. Vai, barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Barracão de zinco, tradição no meu país. Barracão de zinco, pobre é tão infeliz. Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade, aos seus pés. Vai, barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Vai, barracão de zinco, tradição no meu país. Vai, barracão de zinco, pobre é tão infeliz. Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade, aos seus pés. Vai, barracão, sua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és.